Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo, trazendo aqui o vídeo pra vocês com as informações dessa semana aqui no Dragon Ball Legends Então se você quer saber tudo aí que tá chegando essa semana no jogo, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Que eu vou mostrar pra vocês aqui as novidades do jogo, beleza? Se inscreve no canal, mano, tamo quase batendo 25 mil inscritos, então se inscreve aí pra dar essa moral pra gente E você não perder nada sobre o Dragon Ball Legends aí, todas as novidades, quarto aniversário chegando, então vem com nós, beleza? Beleza? Então já vamos aqui ver as novidades, primeira coisa aí pra vocês, PVP rapaziada, resetou aí o PVP Temos uma nova temporada no PVP, vamos ver aqui os personagens que são bônus do PVP, né? Então vamos lá, temos aí o Trunks, continua aqui, o Trunks free to play, o Trunks e o Gohan continua também E também nosso querido Androids aí também continua, então se você tem eles aí, aconselho você jogar com eles Porque eles estão com bônus aí do PVP Também temos o Goku Ultra aqui ainda, muito bom jogar com ele aí nessa temporada E aqui são os outros personagens também, ó, vocês podem ver o Gama e outros personagens aqui como o Whis Show Então esses personagens aí são que estão recebendo bônus aí do PVP pra você conseguir jogar com eles e ele ficar mais forte essa temporada, beleza? Então aconselho vocês aí jogar, vamos ver as premiações dessa temporada, eu acho que não vai dar em dobro, né? Aqui, ó, premiações dessa temporada aí são mil cristais pra você ficar entre os 10 mil E também 500 cristais pra você ficar entre os 15, top 15 jogadores aí do PVP, beleza? Então recomendo aí vocês tentar ficar pelo menos entre os 15 aí pra pegar 500 cristais aí essa temporada Lembrando aí pra vocês, o PVP termina no dia 24 do 5, ou seja, quase aí no dia do aniversário, né? Então pra você que quer juntar cristais aí é uma boa oportunidade Também torneio do poder, a mesma coisa, resetou, vão lá pegar suas recompensas e joguem o torneio do poder Outra coisa aí que veio, rapaziada, já vou falar de cristais já, mas temos uma coisa importante também O banner do Gama 1 e 2 mudou, não é mais step, agora é um banner normal Assim como o nosso querido banner aqui do 17 e da 18LF E se liguem, mano, agora vocês conseguem fazer a diária desse banner, entendeu? O do Gama 1 e 2 também você já conseguia fazer a diária, mas agora acho que não mudou quase nada, né? Do Gama 1 e do 2 Era step antigamente, agora não é mais, não sei o que mudou Nem lembro como é que era o banner do Gama 1 e 2, que eu não fiz uma nele Mas o do 17 e da 18 aqui mudou, agora não é mais step É aquele sistema normal de mil cristais ou então a diária Ou então a single normalzinha, né? Então aconselho vocês sempre a fazer a diária nesse banner aqui do 17 e da 18LF E eu queria ter uma dica de vocês aí, se vocês acham que vale a pena eu gastar mais alguns cristais aqui nesse banner Porque eu estou querendo muito gastar cristais nesse banner para pegar os androides aí Ou eu guardo meus cristais para o aniversário Eu quero ficar com 10 mil cristais no aniversário, já estou com 8 Então eu acho melhor guardar, né? Do que gastar nesse banner Deixa aí nos comentários aí o que você acha melhor que tem que fazer, beleza? E aí o Zenkai aqui que chegou foi o Zenkai do casal aí, do Gohan e da Videl Dos grandes Saiyamanes 1 e 2 Então depois aí deixa nos comentários se esse Zenkai está bom, se você já fez E agora vamos para os eventos aqui Exatamente o evento do Gohan e a Videl, né? O casal Você ganha 800 cristais aqui nesse evento, ainda ganha o Zenkai dele Muito bom aí, beleza? 800 cristais e mais um Zenkaizinho maroto E aí temos a missão mais braba aí, né? De todas, que é mil cristais para a gente E é mil cristais tranquilo, mano, se você for analisar Vou mostrar aqui para vocês como é que você pega esses mil cristais Vamos lá, você tem que completar todas essas missões aqui Não são missões difíceis Por exemplo, colocar aqui o upgrade de equipamento para 30 upgrades de equipamento para jogar co-op 20 vezes Beleza? Então são coisas tranquilas Vem ser 100 personagens, independente se for PVP ou offline, entendeu? Então é bem tranquilo aí Então são missões tranquilas Ganhar mil pontos no PVP, entendeu? Também é bananada, entendeu? Então aconselho vocês aí a fazer as missões aí do Dragon Ball Legends Desse evento aqui de pré-aniversário E você vai conseguir pegar os mil cristais aí tranquilamente, beleza? E aí também, para finalizar aí mais de dois mil cristais essa semana Teve modo história novo Então joguem aí modo história novo também Chegou modo história novo aí, mais uma adição do modo história E deixem aí nos comentários aí o que você achou dessa atualização Foi uma atualização mais simples Mas teve aí cristais aí para a gente Ou seja, mil cristais aí Mais 800 do evento do Grand Sermen E também modo história Ou seja, mais de dois mil cristais aí essa semana para a gente conseguir farmar Beleza? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho E não esquece, comenta aí se eu devo fazer mais sumo no 17 da 18 aí LF ou não, beleza? Tamo junto, valeu! E comenta aí também o seu time do PVP nessa temporada Tamo junto, valeu! É nóis! Até a próxima!